Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Fábio Tancrete, pesquisador da Epamilic Sudeste, e estou aqui para falar um pouquinho a respeito das potencialidades e perspectivas para o café canefra em Minas Gerais. O gênero cófia, ele tem mais de 100 espécies de escritas, sendo que duas são as mais importantes. A primeira é o cófia arábica, nosso conhecido café arábica, e a segunda é o cófia canefra, também conhecido como café conilon, café robusta ou café canefra. Isso porque o cófia canefra tem dois grupos genéticos que são cultivados. Um deles é o coelou, então por isso conilon, e o outro é o grupo robusta, cujo próprio nome já o chama. Eu vou tratar como café canefra. Essas duas espécies, elas têm origem no continente africano, e o cófia arábica tem origem em regiões mais frias e de maior altitude, enquanto o cófia canefra tem origem em regiões mais quentes e de menor altitude. O produto café, ele é extremamente importante para a economia mundial, porque é o segundo produto primário mais valioso comercializado no mundo. O primeiro é o minério de ferro. O café também é fundamental para a economia e política de países em desenvolvimento, como o caso do Brasil. E a commodity café, ela vem ganhando status de especialidade no mercado internacional, porque nós consumidores estamos exigindo consumir cafés de melhor qualidade de bebida. Aqui nós temos, então, o ranking dos 10 países, os maiores produtores de café, e a estimativa para a produção mundial, para 2020, é de aproximadamente 167 milhões de sacas. E o consumo mundial está estimado em aproximadamente 164 milhões de sacas. Então, no ranking mundial, nós temos o Brasil como o maior produtor e exportador de café, onde mais de 70% da produção nacional de café do Brasil é de café arábica. E se nós fôssemos, então, fazer o ranking mundial dos maiores produtores de café canefra, o Brasil, ele cairia para a terceira posição. Se nós observarmos também no ranking nacional, Minas Gerais é o maior produtor de café, isso da soma total, arábica mais canefra. E Minas Gerais contribui com mais de 50% da produção nacional de café do país, mas a maioria é de café arábica. Se nós fôssemos fazer o ranking dos maiores produtores de café canefra no Brasil, Minas, ele assume a quarta posição. Então, para comparação, nós temos aí o Espírito Santo, ele é o segundo maior produtor de café do país, mas ele contribui com 80% da safra brasileira de café canefra. Então, o café que está em vermelho, ele é o quinto produto mais exportado do agronegócio brasileiro. E, no caso dos estados, Minas Gerais, que também está em vermelho, é o quinto estado que mais exporta produtos do agronegócio. Então, a estimativa para o Brasil para 2020 de produção de café é de aproximadamente 60 milhões de sacas, sendo que 75% dessa produção é de café arábica e 25% de café canefra. Nessa tabela, então, onde nós temos aí só o levantamento da produção de café canefra, é um comparativo de área em produção, de produtividade e produção, nós temos aí, eu coloquei em vermelho, Minas Gerais, aproximadamente 9.500 hectares em produção, com uma produção estimada de 320 mil sacas. Eu deixei em amarelo, o estado do Espírito Santo, para um comparativo também, aí no caso, aproximadamente 244 mil hectares, com uma produção estimada em 10 milhões de sacas. Então, falando de potencial, nós temos aí a portaria do Ministério da Agricultura, 80, de 2011, que ela trata do zoneamento agrícola para a cultura do café no estado de Minas Gerais. E especificamente para o cultivo do café canefra, em Minas Gerais, nós temos 291 municípios aptos, sendo que 185 são aptos ao cultivo em sequeiro ou irrigado, e 106 municípios para cultivo somente irrigado. Então, eu trouxe aqui a tabela só para ilustrar, dos 185 municípios, e eu deixei em vermelho destacado o município de Leopoldina, onde nós temos um dos campos experimentais de PAMIG, e ele fica situado no Vale do Rio Pombo. Aqui, nós temos a tabela com 106 municípios, e eu chamo a atenção que qual que é a importância do município constar nessa lista? É porque as agências bancárias do município que não estão nessa lista, elas não conseguem liberar crédito, ou seja, linhas de financiamento, para atividades para essa espécie. Então, para incluir o nome do município nessa lista, é necessário entrar em contato com o Ministério da Agricultura, e, logicamente, para comprovar que a região é apta ao cultivo, ou o município é apto ao cultivo, tem que ser feito alguns estudos com o café canéfono. Então, tem um estudo mais recente, de 2017, realizado pela PAMIG, que também trata do zoneamento agroclimático do estado. Então, nós temos aqui o estado de Minas separados em cores, onde as regiões aptas estão em verdes, e região apta é condicionada quando ela tem temperaturas acima, ou entre 22 e 26 graus, e deficiências hídricas inferiores a 200 milímetros, altitudes também inferiores a 500 metros. As áreas em vermelho, elas têm restrição de temperatura, porque têm temperaturas entre 21 e 22 graus, e, no caso, as áreas em marrom, elas têm restrição por deficiência hídrica, porque têm deficiências superiores a 200 milímetros, as áreas em amarelo, elas têm as duas restrições, térmica e hídrica, e as áreas em cinza são inaptas, porque elas apresentam temperaturas médias inferiores a 21 graus. Então, quais ações a PAMIG está realizando para contribuir com o desenvolvimento do café canéfono no estado? Nós temos pesquisas realizadas desde 2001, em 2009 foi criado o Programa de Melhoramento Genético dessa espécie, nós temos atualmente 13 experimentos em campo, para observação e coleta de dados, e nós temos a publicação que é a revista do Informe Agropecuário do EPAMIG. Sobre o tema café canéfono, essa é a primeira contribuição nossa, e ela é inédita no Informe Agropecuário, ela foi publicada agora em maio desse ano, então, aqueles que estiverem interessados, acessem o site do Informe Agropecuário, lá vocês vão encontrar outros temas também, que não só, o café conilon ou o café canéfono, e acessem também o site do EPAMIG para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Outra ação que nós estamos realizando é o projeto financiado pelo Ministério da Agricultura, sobre a expansão do café canéfono na região leste do estado de Minas Gerais. Nós pretendemos instalar aí uma unidade demonstrativa no município de Teoflotone, nós vamos instalar dois jardins clonais e construir dois viveiros de mudas, esses que serão instalados e construídos nos campos experimentais do EPAMIG em Oratório e Leopoldina, e os materiais genéticos que nós vamos utilizar agora no início, são quatro cultivares do INCAPER, do Espírito Santo, e também nós vamos realizar eventos sobre o café canéfono. Então, como perspectivas para o café no geral, nós temos uma expectativa aí, ou uma projeção para 2030, que a população mundial vai ser de 8,3 bilhões de pessoas. Nós temos que observar esse número como possíveis consumidores de café. Segundo relatos da ABIC, nós brasileiros bebemos seis vezes mais café que o resto do mundo, perdemos apenas para os americanos que consomem mais do que nós. E, segundo relatos da Organização Internacional do Café, o consumo mundial de café vem crescendo em uma projeção de 2,2% ao ano. No caso do Brasil, o consumo nacional vem crescendo ao longo dos anos em uma média de 1,6% ao ano. Então, aqui nós temos uma projeção para a próxima década de produção, consumo e exportação de café no total, onde a média fica entre 20% e 23% para crescimento ou aumento de produção, de consumo e de exportação. Então, ele retrata muito bem o que a OIC tem projetado aí como média de consumo ao ano. Essas perspectivas, elas estão ligadas ao quê? O que explica isso? Nós temos aí, então, o aumento da demanda por bebidas quentes em países emergentes, como Rússia, China, Taiwan, Índia, que não estão habituados a consumir café, mas que estão aprendendo a consumi-lo. E, associado a isso, nós temos o lançamento de novas formas de consumo de produtos à base de café. Então, as projeções são que a demanda global pode ser maior do que está sendo prevista. Isso em função de quê? Do gosto, ou seja, nós já falamos que novos consumidores estão aprendendo a apreciar o café, dos ingredientes, ou seja, cafés com melhor qualidade de bebida, a conveniência e a praticidade de se preparar o café, e o preço também que é acessível, ou seja, nós temos aí excelentes cafés de qualidade de bebida excepcional a um preço razoável para ser comprado e consumido. Então, para o canéfalo especificamente, nós temos aí uma demanda crescente, lógico que acompanha o café no total, em função da maior expansão geral de uso, da maior competitividade dos cafés canéferos produzidos, e de uma lucratividade que tem sido distribuída nos diferentes setores da cadeia produtiva. O mercado de café canéfalo vem se consolidando também porque é um mercado que está se tornando mais maduro, tem sido oferecido diferentes formas e tipos de bebidas, e também já comentamos sobre a questão dos mercados emergentes. Segundo o levantamento e relato da OIC em 2019, o consumo brasileiro de café canéfalo atingiu 25% do total consumido no mundo. E a curto prazo, a projeção da OIC é que isso atinge a 40%. Outra coisa também que contribui, como perspectiva para a demanda crescente de café canéfalo, é o aumento do consumo de cafés solúveis. Para aqueles que não sabem, o café solúvel é produzido só com café canéfalo. Então eu convido para vocês, a vocês, a fazer uma reflexão. O Brasil possui condições de atender essa demanda de café projetado? Mais especificamente para Minas Gerais. Minas tem condições de contribuir no atendimento dessa demanda de café? Então eu apresento, para responder e para vocês fazerem essa reflexão, cinco argumentos. Nós temos aqui no Brasil e em Minas Gerais uma cafeicultura bem estruturada e estabelecida. Em Minas Gerais nós temos área disponível para expansão, nós temos condições climáticas favoráveis, nós falamos das regiões quentes e baixas, nós temos uma infraestrutura consolidada, chamamos aí de complexo café, que vai desde a propriedade onde é produzido o café até a exportação. E nós temos conhecimento, pesquisas e tecnologias desenvolvidas. Então o meu muito obrigado, eu agradeço a atenção de todos e estou aberto a questionamentos. Obrigado. Obrigado.